Como cuidar do cabelo durante uma viagem? Quem disse que uma viagem significa estragar o seu cabelo? Não importa aonde você vai, ou por quanto tempo, descubra como proteger seu cabelo e deixá-lo radiante. Viajar é maravilhoso, mas também tem suas desvantagens. Nossos cabelos sofrem, porque são expostos à umidade, ao sol, ao cloro das piscinas, é, se o seu destino é o março, ou a praia, ao sal. É impossível controlar um ambiente, mas você pode aprender a cuidar do seu cabelo durante uma viagem. Independentemente de a viagem ser curta ou longa, se você vai de ônibus, carro, trem, barco ou avião, seu cabelo deve ter uma boa aparência. O mais importante é que seus cabelos se mantenham saudáveis. Você quer saber quais, são os segredos dos especialistas? Leia este artigo até o fim. Efeitos negativos que o cabelo sofre durante algumas viagens. Tudo depende do destino que você escolher. Por exemplo, se você for à praia, à piscina ou se fizer uma excursão, os raios ultravioleta, UV, serão sua dor de cabeça, pois podem causar-se cura extrema, falta de elasticidade, aspereza, fraqueza e frizes. Além disso, se você escolher uma piscina, o cloro pode ressecar demais, e, se seu cabelo for descolorido, ele pode ficar verde. Já imaginou? 6 dicas para cuidar do cabelo durante uma viagem. Agora que você sabe tudo o que pode acontecer com o seu cabelo durante uma viagem, é hora de conhecer aquelas dicas infalíveis, para cuidar dele economizando tempo e dinheiro. Confira. 1. Penteie seus cabelos Você tem preguiça de pentear o cabelo. E isso acontece com muitas mulheres, especialmente no meio de uma viagem. Mas respire fundo, conte até 3 e faça isso. Caso contrário, os nós vão ficar muito mais difíceis de desembarassar. Por outro lado, se a sua preocupação é a falta de espaço, ou que a sua escova fique presa na roupa dentro da mala, a solução prática está no modelo de bolso. Ele é ideal, porque é pequeno e tem uma tampa que o cobre, evitando que seja danificado. 2. Use um protetor térmico para o cabelo Este produto não pode faltar no seu estojo de beleza, nem no seu dia a dia, nem no meio de uma viagem. Não se aplica apenas ao uso de secadores e chapinhas, mas também é recomendado, para combater a exposição ao sol, pois atua como uma barreira de defesa contra o calor. Você pode encontrá-lo em spray, creme, óleo ou silicone. Os cabeleireiros sugerem usá-lo em cabelos limpos e levemente úmidos. 3. Mantenha uma boa higiene A limpeza é a chave para cuidar do seu cabelo. Faça isso com a frequência certa, nem muitas nem poucas vezes. O primeiro passo é planejar antes da viagem o que você deseja, levando em consideração o local onde você estará. Você pode levar na bagagem shampoo, condicionador, máscara hidratante, creme modelador, spray para cabelo, espuma para definir os cachos. Claro que você está pensando no espaço que esses produtos ocupam, mas você tem duas opções. A primeira é adquiri-los no tamanho de bolso. A segunda é comprar alguns potes pequenos, 100 mililitros, para tirar a quantidade necessária de cada um. Mesmo que você esteja no meio de uma viagem, em um local inóspito, onde não há água suficiente, nem para o banho, você tem uma ótima opção. Os shampoos secos. Você ficará mais leve e revigorada. Não há desculpas para não manter uma boa higiene. A propósito, mantenha todos os produtos líquidos ou cremosos em um saco fechado com ziploc. Esta é a melhor estratégia para prevenir os vazamentos, que são muito comuns. 4. Inclua óleos em seus cuidados. Não negligencie a hidratação. Este é um truque de ouro, para manter seu cabelo saudável. Nesse ponto, além das máscaras para os cabelos, os óleos funcionam muito bem. No entanto, mesmo que você usem brulhe, eles provavelmente vão derramar. É por isso que compartilhamos uma ótima dica. As ampolas em cápsulas. Assim, você não terá a preocupação de sentir que seus pertences não estão seguros. Esses itens vêm em uma embalagem lacrada. Procure-os em qualquer salão de beleza. 5. Arrume seu cabelo dependendo de onde você está. Ao cuidar do seu cabelo, a maneira como você o manipula varia dependendo de onde você está. Por exemplo, se for no campo, ou na praia, é preferível usar lenços, ou chapéus para evitar que os fios se enrosquem por causa do vento. Entretanto, para as piscinas, os cabeleireiros aconselham toucas de natação. Isso também se aplica à praia, especialmente se você já fez tratamentos com queratina. Se falarmos de viagens de negócios, opiate por manter os cabelos com coques, rabos de cavalo ou tranças que, além de práticos e elegantes, servem para enfrentar as mudanças climáticas. Aproveite para buscar ideias nas tendências de penteados. É um bom momento para experimentar algo novo. Por outro lado, na ida ou na volta, é mais vantajoso prender o cabelo, para que ele não fique marcado com o formato do assento do avião, do ônibus ou do carro. No entanto, o ideal é que você se sinta totalmente confortável. 6. Leve adaptadores de tomada. Lembre-se disso. Já imaginou viajar com todos os seus instrumentos de beleza? É, ao chegar ao hotel, perceber que eles não são compatíveis com as tomadas. Se isso acontecer, a tarefa de transportar o secador e a chapinha terá sido em vão. Isso já aconteceu com você. Na próxima vez, lembre-se de levar os adaptadores pertinentes. Aproveite para cuidar do seu cabelo durante a sua viagem. Você tem mil motivos para curtir seus dias de folga com uma boa viagem, mas sem esquecer que cuidar dos cabelos deve ser uma prioridade. Isso se refletirá em cada fotografia que você tirar, é, é claro, na sua autoestima. No final da sua aventura, já em casa, faça uma hidratação profunda, para reparar os danos ocorridos durante a viagem. Você estará pronta para continuar mantendo o seu cabelo radiante, cheio de vitalidade, protegido e saudável. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.